Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o paratormônio, também conhecido pela sigla PTH. Que exame é esse? Que substância é essa? O que ela faz no corpo? Quais são os riscos que você tem de manter esse paratormônio mais alto ou mais baixo do que deveria? E também vou explicar para vocês qual é a relação entre paratormônio e vitamina D. Se você quiser saber mais sobre esse exame, se você fez esse exame e ele deu operado, assista esse vídeo porque ele vai ser muito importante para você conseguir realmente entender o que é o paratormônio e quais são as funções para que ele serve. Vou começar me apresentando para você que não me conhece ainda, meu nome é Claudio Urbano, eu sou médico, nosso canal do YouTube a gente trata sobre assuntos relacionados à saúde, prevenção de doenças, como melhorar a qualidade de vida, então se você quiser saber mais sobre esses assuntos, sobre vitaminas, minerais, sobre como construir uma rotina mais saudável, se inscreva no nosso canal e aí ative as notificações para você receber mais vídeos. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o paratormônio. Paratormônio ele é um hormônio produzido pelas nossas paratireoides. As paratireoides são quatro glândulas que ficam localizadas, mais especificamente duas no polo superior e duas no polo inferior da tireoide. A tireoide é essa glândula que a gente tem aqui, na região anterior do pescoço, que tem o formato de um escudo e aí nessa localização ficam as paratireoides, são essas quatro pequenas glândulas que vão ter uma função muito específica, que é produzir o paratormônio, que é essa substância que a gente está tratando hoje. O paratormônio ele é uma substância que é fundamental para a regulação dos níveis de cálcio no organismo. E é importante que você entenda que o cálcio é uma substância que é fundamental para o bom funcionamento do corpo, assim como os outros minerais, como o magnésio, como o fosfato, como o sódio, como o potássio. Então o cálcio ele faz parte aí dessa regulação do funcionamento do nosso corpo. As principais funções do cálcio são, ele está relacionado à saúde óssea e dental, então o nosso osso e o nosso dente, eles têm o cálcio na sua composição, a composição da hidroxiapatita, que é uma substância que está presente nesses tecidos do nosso corpo. Também o cálcio é importantíssimo para a contração muscular, a falta de cálcio vai atrapalhar a contração dos músculos. A transmissão dos impulsos nervosos também depende do cálcio, a falta de cálcio vai predicar o funcionamento dos nervos, dos neurônios. O cálcio também é fundamental para a ativação de alguns fatores de coagulação. Sem o cálcio esses fatores não funcionam bem. Além disso, o cálcio também é importante para a liberação de hormônios do nosso corpo e para manter o equilíbrio com os outros minerais do nosso organismo. O cálcio também vai ser importantíssimo para esse processo. Por exemplo, quando o seu corpo precisa eliminar mais cálcio, ele joga fora junto o potássio. Então ele vai acabar influenciando nesse equilíbrio de cargas positivas e negativas que tem que ter dentro das nossas células. Quando existe um excesso de cálcio no organismo, existe uma tendência a ter aumento da pressão arterial, alteração da função renal com um risco de insuficiência renal, pode acumular cálcio na parede dos rins, se levando ao quadro de nefrocalcinose. Também pode acontecer arritmias cardíacas e a pessoa evoluir com confusão mental. Lembra que eu falei que é importante para a condução do estímulo nervoso? Então para o cérebro funcionar bem, ele também precisa de cálcio. Quando existe a deficiência de cálcio, o pessoal vai ter problemas ósseos, problemas dentários, arritmias cardíacas. Também tem o risco aumentado de ter convulsões. A atividade elétrica fica desorganizada no cérebro quando falta o cálcio. O cálcio serve para alterar o limiar de disparo dos neurônios. É fundamental que o cálcio esteja em equilíbrio para que você mantenha uma boa saúde. O cálcio não pode estar a mais nem a menos. A grande questão é que quando existe menos cálcio do que deveria no sistema, o que acontece é que o organismo lança a mão da produção do paratormônio. Esse paratormônio vai atuar com o objetivo de aumentar o nível de cálcio no sangue. Toda vez que o nível de cálcio no sangue fica mais baixo, o que vai acontecer é que as paratireóides vão aumentar a produção desse paratormônio. Isso vai ter uma série de consequências para o nosso organismo que eu vou explicar a seguir para vocês. Então basicamente o paratormônio se liga em algumas células onde tem os receptores para o paratormônio e nessas células ele vai promover algumas mudanças. No caso do osso, vai levar um quadro de reabsorção de cálcio e de fosfato no osso. Então para vocês entenderem, o osso é formado por uma parte que é proteica e outra parte que é de minerais. E o mineral mais importante do osso, que dá a dureza do osso, é a hidroxiapatita. A hidroxiapatita é um cristal que é formado a partir da junção de várias moléculas de cálcio e de fosfato. Além disso, o PTH aumenta a absorção de cálcio e de fosfato, ativando a vitamina D no intestino. E também aumenta a reabsorção de cálcio e eliminação de fosfato no rim. Então isso vai ter uma série de implicações para o funcionamento do nosso corpo que eu vou explicar para vocês aqui para frente. Então, para detalhar melhor essa questão do osso, o nosso osso é um reservatório de minerais, principalmente do magnésio, do fosfato e do cálcio. Toda vez que faltam esses minerais no nosso organismo, esses minerais são retirados desse estoque que vai ocorrer nos ossos. Então, quando existe ali uma redução do cálcio do organismo, o que vai acontecer é que o organismo vai aumentar a produção do paratormônio. E esse paratormônio vai estimular as células ósseas a fazer um processo de reabsorção de osso para colocar mais cálcio no sangue. Então esse é o primeiro processo que acontece. Além disso, o PTH aumenta a ativação de vitamina D no intestino. Então, no intestino existe uma captação de cálcio por difusão. Então o cálcio vai passando por entre as células e as células vão absorvendo naturalmente o cálcio, as células intestinais. E quando existe uma ativação maior da vitamina D, que acontece quando aumenta o paratormônio no sangue, o que vai acontecer é que liga uma bomba de absorção de cálcio. A capacidade de absorção de cálcio é muito maior com a ativação da vitamina D no intestino, esse transporte ativo. Esse cálcio vai aumentar no sangue como consequência desse aumento do paratormônio e a maior ativação da vitamina D no intestino. Já no caso dos rins, o PTH estimula esses rins a absorver mais cálcio, o que vai fazer com que esse cálcio que seria eliminado, ele ser, na verdade, reabsorvido para o seu próprio organismo. O seu organismo começa a poupar o cálcio e guardar esse cálcio, porque o nível de cálcio estava mais baixo no sangue. E isso vai fazer com que o seu organismo consiga equilibrar novamente o metabolismo do cálcio no seu corpo. Parece um pouco complexo isso que eu falei, mas se você puder e não tiver entendido bem, o ideal é que você volte nesse vídeo e assista novamente essa parte das funções do paratormônio, para que você consiga entender o que a gente vai falar daqui para frente. Então, o desequilíbrio do funcionamento das paratireoides leva a alterações do valor do paratormônio. Então, esse paratormônio, ele pode ficar em falta no organismo, que é o que a gente chama de hipoparatireoidismo, ou esse paratormônio, ele pode ficar em excesso no organismo, que é o hiperparatireoidismo. Você pode já ter feito o exame de paratormônio ou não, mas quando a gente faz o exame de paratormônio, existe um valor de referência que você observa. Se o valor de paratormônio está abaixo do valor de referência, a gente considera o hipoparatireoidismo. E se o valor está acima do valor de referência do paratormônio, vai variar de laboratório para laboratório, a gente tem o hiperparatireoidismo. Quando tem o hipoparatireoidismo, as paratireoides reduzem a produção do paratormônio. Isso pode acontecer por vários motivos. Quero dar o exemplo aqui da Maria. Maria descobriu um câncer na tireoide, e aí evoluiu no pós-operatório, com formigamento no corpo, cãibras, rigidez e dor muscular. Não é raro acontecer que na retirada da tireoide, o cirurgião de cabeça e pescoço também tire as paratireoides. E quando isso acontece, o corpo para de produzir paratormônio em quantidade suficiente. O que vai acontecer com o cálcio no organismo? Vai despencar. E aí vai aparecer esses sintomas que a Maria começou a apresentar, como formigamento no corpo, cãibra, rigidez, dor muscular. Porque todas aquelas funções que o cálcio exerce, elas deixam de acontecer com a falta de cálcio. Quais são as causas mais comuns do paratormônio PTH reduzido? Então, uma causa comum é a pós-cirurgia no pescoço. Então, quando você tira ali a tireoide, principalmente, você pode ter retirado as paratireoides, se não tiver cuidado. Além disso, doenças autoimunes. Pós-radioterapia, então, a pessoa teve um câncer e teve que fazer radioterapia no pescoço, pode evoluir com hipoparatireoidismo. Quando existe um excesso de cálcio, o corpo, ele dá uma sinalização para a paratireoide reduzir a produção de paratormônio. Além disso, quando existe uma deficiência de magnésio, magnésio é fundamental para a produção de paratormônio. E também quando existe um excesso de produção de vitamina D. E isso eu vou explicar mais pra frente aqui no nosso vídeo. Além disso, tem uma questão muito importante que eu preciso falar pra vocês, que é o erro de coleta. Então, na hora de coletar o exame de paratormônio, ele é um exame que é muito sensível. Então, a coleta do paratormônio deve ser feita preferencialmente na sede do laboratório. Por quê? Eu coloquei aqui até uma imagem do site do Fleury, explicando como deve ser a coleta desse paratormônio. Separei aqui pra vocês verem. Um cuidado adicional que deve sempre ser lembrado quando da dosagem de paratormônio cérico se refere às condições de coleta. O PTH é um peptídeo de meia-vida biológica bastante curto, extremamente frágil, ou seja, o paratormônio começa a ser destruído no sangue. Então, sua coleta requer condições especiais, que incluem refrigeração logo após a coleta, centrifugação rápida, separação do soro e congelamento rápido. Caso essas condições não sejam seguidas, resultados falsamente baixos podem ser observados com consequências importantes para os pacientes. Então, o paratormônio pode vir baixo demais quando a coleta desse exame foi feita de forma inadequada. Bom, isso tudo a gente estava falando sobre a falta de produção de paratormônio. Agora a gente vai falar sobre o contrário, sobre o hiperparatireoidismo, que é o aumento da produção de PTH. Então, eu vou contar aqui a história do João. O João começou a sentir náusea, vômito, sede excessiva, aumento da eliminação de urina, e ao fazer o ultrassom descobriu uma alteração nos rins, chamada de nefrocalcinose. Esse tipo de alteração é muito comum em quem tem o que a gente chama de hipercalcemia, quando existe um excesso de cálcio no sangue. Esse excesso de cálcio no sangue, quando aparece, a primeira coisa que você tem que pensar é no hiperparatireoidismo e pedir um exame de paratormônio. Quando existe um aumento do paratormônio, a gente sempre tem que pensar nas causas. E uma das mais comuns, que pode ter sido com o João, é o que a gente chama de hiperparatireoidismo primário. E ele acontece quando existe um aumento da produção do paratormônio por conta ou de um adenoma, que é um tumor benigno na paratireoide, ou por conta de uma hiperplasia, um aumento da função da paratireoide. As causas mais comuns de paratormônio aumentado no sangue são esses adenomas de paratireoide, que eu falei para vocês. Hiperplasia de paratireoides, que é um aumento da quantidade de células das paratireoides e aumenta a produção de paratormônio. Por conta de hipocalcemia, ou seja, uma redução de cálcio no sangue, por deficiência de vitamina D, que é a causa mais comum de todas. Então, quando a pessoa tem um nível muito baixo de vitamina D, ela vai ter um aumento muito grande de paratormônio, por conta da questão que a gente falou do cálcio. Além disso, pessoas que têm insuficiência renal crônica também vão ter um paratormônio aumentado. E todas essas condições, elas vão causar um prejuízo no longo prazo. Agora, eu quero que vocês entendam qual é essa relação entre vitamina D e paratormônio, que a gente sempre cita a vitamina D e fala sobre o paratormônio, e é importantíssimo que vocês entendam essa relação. No caso, a vitamina D tem alguns efeitos relacionados ao cálcio. A vitamina D aumenta a produção e a reabsorção de cálcio nos ossos. A vitamina D também aumenta a capacidade de absorção de cálcio no intestino, como eu mostrei para vocês lá no início do nosso vídeo, e também aumenta a reabsorção de cálcio no cinza. Esses efeitos que a vitamina D tem, eles vão acabar sendo muito importantes para a regulação do organismo. A vitamina D, ela abre as portas do organismo para a entrada do cálcio. Você tem mais cálcio no seu corpo, o que vai acontecer é que o seu corpo precisa produzir menos paratormônio. Então, é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa vem, geralmente, no início dos tratamentos que a gente faz com a vitamina D muito baixa, a gente vê que o paratormônio dela, geralmente, está mais alto, próximo do limite superior da normalidade, ou até acima desse limite já. Já o que acontece com o decorrer do tratamento, é que o nível de vitamina D vai se normalizando, e com isso o nível de paratormônio vai se reduzindo. A gente tenta manter ele no valor mais próximo do limite inferior da normalidade. E com isso, a gente consegue poupar o cálcio do organismo. Lembra que toda vez que a gente produz mais paratormônio, a gente estimula a reabsorção de cálcio do osso. Então, é importante que a gente tenha em mente que esse equilíbrio entre vitamina D e paratormônio vai fazer uma grande diferença no longo prazo. Vai poupar o seu corpo da perda do cálcio. E no caso das mulheres, esse é um fator muito importante, porque a mulher, a partir do momento que entra na menopausa, ela tem uma tendência a ter uma perda excessiva de cálcio dos ossos. Isso acontece por conta da regulação que os hormônios femininos exercem sobre o osso. Isso vai fazer com que ela tenha uma perda mais acelerada de cálcio, principalmente se ela tiver uma deficiência crônica de vitamina D. Então, é fundamental para que você consiga manter a sua saúde, manter o nível de paratormônio adequado. O paratormônio, ele é um exame que é importantíssimo para avaliar a saúde óssea, mas que não deve ser avaliado de forma isolada. Então, para você conseguir interpretar bem o paratormônio, a gente precisa de lançar a mão de outros exames. A gente precisa ter uma ideia de como que está a vitamina D, nível de cálcio, nível de fosfato, nível de magnésio, que eu não coloquei aqui, mas também é importante, a função renal, e além disso também, ver como é que está a densitometria óssea, que é o exame que a gente faz para avaliar como que está o processo de calcificação dos ossos. Se a pessoa tem uma perda de massa óssea, esse exame de densitometria óssea vai mostrar para a gente. Eu sei que esse tema, ele é um tema um pouco mais complexo, envolve muita bioquímica, e que acaba sendo até mais difícil da gente conseguir entender, mas espero que nesse vídeo a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de informações para você que quer entender melhor essa questão do paratormônio e também essa relação do paratormônio e vitamina D. Muito comum as pessoas fazerem o exame do paratormônio pela primeira vez, verem que o exame está alterado, aumentado, e ficarem preocupadas e nem entender que muitas vezes esse paratormônio está muito alto porque o nível de vitamina D está muito baixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Compartilhem com os amigos esse vídeo. Espero que eu possa ter ajudado vocês com essas informações de hoje. Quero deixar aqui para vocês um vídeo, para vocês assistirem, que é um vídeo sobre o paratormônio alto, onde eu explico especificamente sobre essa questão do paratormônio quando existe o valor muito alto no exame de sangue. Então, vou deixar aqui para vocês assistirem. E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.